O que é que veio fazer a Coimbra? Sei que vem participar numa conferência, do que é que vem falar? Ah, parece que o tema é a União Europeia e Portugal, a crise europeia e Portugal, parece que é assim. Exatamente. E como é que estamos? Já agora aproveitando a sua presença em Coimbra, como é que estamos? Estamos mal, mas penso que vamos estar melhor daqui a tempo, vamos lá ver. O que é que pode trazer às pessoas com a sua experiência? O que é que precisa de ter? Bem, eu não sei se posso dizer alguma coisa de interessante às pessoas, o que eu posso dizer é o que penso, como a situação está no plano internacional e, portanto, também no plano nacional, porque eu sempre disse que esta crise que nós sofremos é uma crise importada e não é uma crise propriamente de Portugal. Eu acho que Portugal nem sequer está em crise, o que está em crise realmente é a Europa e, portanto, nós pertencemos à Europa, portanto, estamos também em crise. Como o senhor sabe, a Croácia votou de uma forma maciça a entrada... Sim, senhor. ...na Europa. Ficou surpreendido? Não, nada surpreendido, isso só prova que esta crise é um pouco artificial e é também uma crise política, de falta de percepção de que o neoliberalismo, tal como eles o entendem hoje na Europa, já está ultrapassado. O senhor ouve dizer, por exemplo, que a democracia que está em crise, que é um sistema ultrapassado, como é que reage? Bem, não há outro sistema melhor do que a democracia. O senhor já dizia que a democracia, e com toda a razão, era o pior dos sistemas, à exceção de todos os outros. Quer dizer, não havia nada melhor, nunca se descobriu até hoje nada melhor, portanto, devemos ser a favor da democracia e não deixar que as nossas democracias europeias venham a desagregar-se, porque se isso acontece, vamos ter outras guerras mundiais, não tenha dúvida. Se o sistema, digamos, se o problema não é do sistema, é das pessoas? Bem, neste momento é das pessoas e é da finança. O, o, quem foi ele? Foi um, ah, foi o, o Holand, sabe quem é o Holand? O Holand é o candidato à presidência da França, e fez agora um comício, que é um comício, foi um comício muito interessante, e em que ele disse uma frase que é esplêndida. Ele disse assim, a culpa disto, o meu inimigo não é o Sarkozy, é a finança. É verdade. Isto é que é a verdade. Ou seja, temos que colocar os mercados na ordem. Na ordem. E as agências de rating também. Ainda mais. A última questão, Sr. Doutor, Coimbra. O senhor sabe que quando eles disseram que é, que é, que é, que Portugal era lixo, essa agência de rating, estándar tanto pôs, disse que Portugal era um lixo. E o Ministro das Finanças disse, ah, não é bem assim e tal, isso é injusto, não sei o que mais. E eu disse, e eu disse, e ele o que devia dizer é que, e eu escrevi isso, aliás, não é? O que devia dizer é que o lixo eram eles, não somos nós. Nós, um país com nove séculos de história, e que fizemos o que nós fizemos, somos o lixo, então o que é que eles são? Que são os anónimos, e que ninguém sabe quem são, que só querem ganhar dinheiro e só pensam o dinheiro. O nosso governo devia, talvez, pegar um bocadinho nesta, nesta nossa, nesta nossa importância, na nossa história. Isso é com eles. Não é só a história, é tudo o que é hoje Portugal, que é um país extraordinário. Toda a gente diz que Portugal está numa situação terrível. Mas a verdade é que nunca tivemos tantas exportações como tivemos este ano. E nunca tivemos tantos bons quadros em todos os domínios, científicos, artísticos, tudo, até desportistas, toda a parte. Nós nunca tivemos tanta gente com a alta capacidade mundial que nós temos. E estamos sempre a queixar, não sei porquê. Pagamos também um bocadinho a fatura. É por isso é que não se pode deixar de continuar a pagar e a ajudar as universidades. Porque quem fez isso foram as universidades portuguesas, entre elas a de Coimbra. Era isso que lhe ia perguntar, e há pouco, quando estava a colocar a questão de Coimbra, era isso. E lhe perguntar qual era o seu entendimento em relação a esta questão. Não pode ser, não pode ser. É um suicídio estar a retirar dinheiro das universidades, como é um suicídio, por outra razão, estragar o Serviço Nacional de Saúde. Neste momento, como sabe, há 10% de estudantes do superior que estão a desistir. Exatamente devido às dificuldades, um pouco por todo o país. É muito mau, é muito mau, é péssimo. Porque os neoliberais pensam que as pessoas que não ganham dinheiro são burlas. E, portanto, podem morrer que não têm potência a seleção natural, segundo eles dizem. Mas nós, humanistas, não pensamos assim. Defendemos as pessoas mais do que o dinheiro. Uma última questão, hoje ainda é possível ser humanista? Sem dúvida que é, é preciso cada vez mais ser e lutar por. Muito obrigado, doutor Marçal. Nada.